Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para jogar um jogo incrível do Playstation 2, nesse caso aqui do Gamecube que eu estou trazendo para vocês, que é o jogo do Senhor dos Anéis, as duas torres, é isso aí do filme maravilhoso, eu adoro esse filme, uma vez por ano, pelo menos eu assisto aí as três versões estendidas aí dessa trilogia maravilhosa, uma das maiores trilogias da história do cinema, e a gente tem aqui nos games também, cara, que são dois jogos sensacionais que a EA fez, olha só, a EA fazendo um jogo bom, é uma coisa rara, mas são dois jogos muito legais que tem das duas torres, né, e do Retorno do Rei, são os dois jogos que tem, a gente está aqui nas duas torres, foi o primeiro que eles fizeram, não tem da Sociedade do Anel, né, que é o primeiro filme, mas as cenas da Sociedade do Anel são integradas aqui nesse jogo aqui das duas torres, a gente já jogou elas até, ó, a gente jogou lá o começo, né, que é o Isildur ali, dando, cortando a mão do Saru lá, os dedos, né, e pegando o Anel, e nós jogamos também aquela parte que o Aragorn tá lá com os Hobbits, né, junto com o Frodo, com o Sam, o Merry e o Pippin, lá em cima naquele Beacon, né, o Beacon, eu não lembro o nome do Beacon que é, mas eles estão tipo num observatório lá, e vem os Nazgû pra tentar matar o Frodo, pra tentar pegar o Anel, e eles dão aquela espadada no Frodo, e o Aragorn com a sua espada e a sua tocha, taca fogo nos bichos e consegue aí fazer, é, fazer eles fugirem, né, mas agora a gente tem aqui os Portões de Moria, que é a parte que eles entram lá naquele, naquela caverna, as cavernas de Moria, né, que é aquela fortaleza dentro da montanha dos anões, e vamos jogar aqui, cara, vamos jogar essa fase, que é muito doora, dá pra gente escolher os personagens, ó, dá pra jogar com o Aragorn, com o Legolas e com o Gimli, cara, é muito legal isso, depois você abre até outros personagens pra você poder usar, como eu já usei o Aragorn aqui em outra sessão, eu vou usar o Legolas, que é, né, todo mundo gosta do Legolas, né, cara, como vemos, é o personagem mais amateiro aí do Senhor dos Anéis, então vamos usar o Legolas, pra gente se divertir, tá aí, ó, os comandos, Killing Move, Jump Back, Fire Speed, olha aí, é da hora, esse jogo é da hora, porque ele é dos filmes mesmo, então tem as cenas, tá, eu vou ter que falar bastante, pra não tomar copyright aqui, por causa das músicas e tal, mas tem todas as cenas dos filmes, e vocês vão ver, a hora que for passar pro jogo, vocês vão ver que tem uma integração fenomenal que os caras fizeram, olha aí, tá vendo, ó, hoje em dia já fica meio datado, mas na época era incrível o que eles conseguiram fazer com isso, de trazer uma cena do filme e recriar ela dentro do jogo, né, é muito da hora, realmente, esse jogo, e cara, eu sou muito fã desse jogo, é, quando eu era moleque, eu joguei pra caramba, eu já devo fazer várias vezes, e é muito divertido, eu acho muito legal mesmo, é, é, esse jogo, e olha aí, ó, agora a gente, ó, ó, estamos aqui com o Legolas, aí, ó, ó, não tem os outros Hobbits, né, mas tem ali, ó, tem o Frodo, o Aragorn, o Boromir e o Gandalf, mas vamos só nós, Gimli e Legolas, é isso aí, deixa eu lembrar os botões aqui, chute, porrada, e aqui é o parry, né, que dá, e aqui é o ataque forte, é isso aí, beleza, então vambora, vambora, tenho frechas, ó, aí, lá vem os Orcs, não, não, aqui são apenas, chute neles, porrada, isso, vamos lá, porrada neles, é, o joguinho é um hack and slash, básico, né, não é nenhum jogo muito complexo e tal, é, é legal porque é do Senhor dos Anéis, é muito bem feito, e é aquele hack and slash divertido pra você, cara, né, rejogar o filme aí, e se você gostou do filme, você vai gostar do jogo, claramente, porque ele consegue recriar muito bem as cenas, apesar de nessa cena aqui, né, quando eles estão na montanha lá, não tem nenhum, eu não lembro de ter nenhum, é, nenhum Goblin lá atacando eles, né, eles só são atacados lá pelas criaturas que estão jogando pedra, né, mas aqui no jogo tem que colocar umas paradas a mais, porque senão ia enfrentar quem, as pedras de gelo aqui, não ia, né, tem até um baúzinho aqui, que eu não lembro como é que abre, mas não dá pra entrar, show de bola, recomenda um vídeo, eu não lembro como é que atira, ó, aqui dá o pulo pra trás, ó, ó, que show, ó, ó, aqui, ó, ah, execução, ah, tirar flechas é com o segundo, a gente gira, olha lá, Playstation 2, né, aí, 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 vamos embora, tá aí, ó, o Gimli, caralho, deu um teco no bicho, vamos lá, ó, a flecha, muito massa, muito massa, vamos tirar flecha, ó lá, aí, outro caindo, filho da mãe, chutão, porrada, tira o porrada e bomba, vambora, dá o finish, deixa eu dar o finish no bicho, ah, ele já tava morto, ai, caramba, vamos, Legos, para de atirar em mim, vai, Gimli, acerta o outro, mano, porra, Gimli, tá aí de sacanagem o Gimli, né, o Gimli tá de sacanagem, Gimli, que, e, deixa o bicho ficar atirando em mim, mano, eu tô tentando atirar no outro, vamos lá, vamos lá, e, rapaz, ó, vários arqueiros, ô, Gimli, ó, vou precisar de sim, hein, você pega os caras do chão, ó, dá pra dar perna nas flechas, vamos tentar, ó, tá vendo que da hora, cara, é, ó, joga o bicho lá embaixo, vamos embora, ai, vamos lá, boa, pera, ai, ô, Gimli, o Gimli não ajuda também, hein, Gimli, tá de sacanagem, né, Gimli, olha lá, mano, que isso, os caras tão aqui me, meu Deus, vem então, vem então, seus merdinha, eu sou o Legolas, pega a vida ali, Legolas, isso aí, dá pau neles, e, agora, ó, sai daqui, ô, seu cocôzento, vamos lá, tem que falar palavreado de baixo calão aqui, desculpa, cocôzento, eu e o Caio Ribeiro não gostamos de falar esse tipo de palavra, vamos lá, ai, 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 sai daqui, parry, porrada, ai, ai, cara, toma, não consegui usar ainda isso, tem que lembrar de usar esquiva e tal, muito tempo que eu joguei, não estou com as minhas habilidades propriamente calibradas, olha só, eles vêm por trás, mano, olha só, os caras são uns cornélio mesmo, porrada, 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 é o que é, é hack and slash maluco, né, não tem muita, muita clareza dos movimentos, não, não é nada muito complexo, não é um Devil May Cry, ai, que você tem que, né, saber os botões, os combos, é mais, vai apertando mesmo, é tipo, como se fosse um Streets of Rage aí da vida, um, um, como é o nome do outro jogo lá? Eu esqueci o nome do outro jogo, mas do Final Fight, do Super Nintendo e tal, ele é mais nesse estilão mesmo, mais um hack and slash clássico, né, como se fosse da era 2D lá, mas um jogo para você se divertir mesmo e, tipo, aproveitar, né, cara, não, não tem muita habilidade, assim, requerida, ai, caraca, vamos lá, boa, toma, deu o parry, ai, caramba, tem ainda, tipo, pode ver que tem as notas ali, né, que você vai abrindo e vai melhorando a sua, sua pontuação, você pode abrir, tem skills novos, filho da mãe, ficando dentro da água, é desgraçado, Boa, vamos lá, Boa, ó, subi de level, tá vendo, ó, vocês viram lá aqui no começo, quando eu escolhi o Aras, o Legolas, né, tinha nível, né, oh, meu Deus, vambora, toma, quando você vai subindo de nível, ai, desgraçado, pera, você ganha depois no final, vai ganhando pontos pra você poder comprar novas habilidades, novos combos e tal, né, que ajudam bastante na hora da gameplay, você morre, ô, desgraçado, caramba, quanto arqueiro, boa, ó, o Legolas dando pau na nossa face de fogo, vem, ó, eles erraram, eu tentei fazer o, é só andar um pouquinho pra ver que eles erram, tchum, 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 vamos lá, vamos, Legolas, ai, ae, agora já era, ó, o Legolas, a gente nem tá vendo os caras, mas vão matando todos, eu sou o Legolas, boa, e ainda dei um parry, aaa, desgranhento, vem comigo, boa, vamos nela aqui, quebra o baú, recupera a vida, opa, boa, 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 fechado, ó, eu nem tô vendo, mas eu tô acertando alguém, peraí que tem uma poção de vida aqui, e mano, é, é esse tipo de jogo, cara, não tem, eu, eu acho que muita gente, eu lembro, pelo menos, na época que lançou, eu tava no colégio ainda, né, cara, e muitos dos meus amigos também, jogavam, a gente adorava, a gente ficava comparando, ah, você jogou com qual personagem nessa fase e tal, eu lembro que teve um amigo meu que comprou PC, e o jogo dele bugou, e ele só podia jogar com o Sam, em todas as fases, todas as fases, ó, chefão, caraca, eu não sabia que tinha chefão aqui agora, todas as fases que ele tinha que jogar, era, era o com o Sam, ele não tinha como escolher outros personagens, tá ligado? vamos lá, cadê o bichão? Não, 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 vou pra água não, né, eu tô louco, vamos lá, tem que dar parry nas, ai, caraca, ah, eu acho que eu tenho que dar parry nelas, ir lá e cortar elas, quer ver? ó, tem que dar parry em uma, aí, acho que é isso agora, é, só é, ó, aí, ó, aí aparece o bichão, e agora é flechada, toma, beleza, então é mole, vem galera, vem, pode vir, pode vir aqui a Legolas, vamos lá, corta, corta, ah, tira no bichão, ah, meio, meio mole esse bicho, hein, quem não lembra esse bicho, ele é bem na frente das portas de Moria, né, que o, o Gandalf tem que fazer aquela, aquela, pegadinha, né, tem que falar amigo lá em, em élfico, pra poder, abrir a porta, ai, caramba, é um Cornélio mesmo, né, é um Cornélio, não é Leon mesmo, né, vamos lá, vem, toma o Perry, corta, ai, então tá, então toma, tá quase morrendo, e eu também, vambora, falta pouco, vem, chega aí, cortei, cortei, toma flechada, bichão, toma flechada, Kraken, da Lagoinha, olha o Gimile, é Gimile, hein, sempre caído, pode tirar sarro dele, Legolas, pode tirar sarro que ele merece, tá aí, ó, essa aí é a porta, né, no filme eles não matam essa criatura, né, ela captura um dos pôneis lá até, acho que agora, ó, vai fazer a transição pro, pra cena do filme, quer ver, aí, ó, usar a lua, né, essa foi meio roubada, essa aí, hein, essa foi meio roubada, porque a lua era só uma PNG, olha, só uma imagem, não mostrou nada, é muito louco, cara, muito louco, aí, aquela criatura destrói a porta atrás deles, né, eles ficam presos, pra entrar nas minas de Moria, aí, tá aí, mano, passamos aqui nessa fase, esse era o objetivo, tá vendo aí, que tem agora o sistema que eu falei pra vocês, né, de level, ó, pode ver que a gente vai ganhando aí, fiz só 10 excelentes, nenhum perfeito, fui meio mal, eu tô jogando no médio aqui, né, nem no hard que eu tô jogando, e eu tirei good só, que é bom, que é o segundo menos ruim, né, então, não fui lá muito bem aqui, e agora a gente tem, 10.466 pontos pra dar power up, vamos ver se abre aqui, tá vendo, e daí você pode ir comprando as paradas, Rush Attack, Elrond Swift Terror, tá vendo que são outros combos ali, ó, que vai aparecendo no lado direito pra você poder ir abrindo nesse jogo maravilhoso, ou até, ó, deve ser em Attack, Press and Hold the Y Button to Use, vamos comprar aquilo que a gente conseguiu comprar, com o Legolas, é sempre bom, é, pode, ó, aumentar a vida aqui pra sempre, ah, deixa, ah, ó, é bom isso aqui, pra ganhar mais, as flechas melhores aqui, pro Legolas, e o único que a gente pode comprar é esse aqui, então, vambora, a gente compra, a gente dá o level up, a gente continua, vamos salvar, e é isso aí, galera, mas é isso aí, é, mostrando só uma fase pra vocês, se vocês gostarem, quem sabe eu traga mais, aí, pra vocês poderem ver aqui desse jogo, mas é muito da hora, cara, é um jogaço, e é bom trazer essas memórias antigas aqui, né, ó lá, a gente abriu mais uma fase agora, agora, é a tumba do Balin, essa é da hora, enfrenta aí, o grande, não é orc, né, como é que é o nome desse bichão, é um troll, né, é o troll, você vai enfrentar ele, cara, é muito da hora, e ainda, deixa eu ver alguma coisa que eu não mostrei pra vocês, ó, tem aqui, ó, entrevista com o Peter Jackson, tem vários entrevistas de behind the scenes ali, né, cara, por trás das, das câmeras e tal, pra você ir conhecendo aí, tem várias entrevistas, making of do videogame, concept art, cara, é um jogaço, é muito legal, sinto falta de jogos nesse estilo assim, sobre alguns filmes e tal, né, a maioria era merda, né, por isso que pararam de fazer, mas tinha, saíam alguns jogos bem legais, em linhas do Senhor dos Anéis aqui, que é muito bom mesmo, é, mas é isso aí, tá, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários aí, as suas experiências com esse jogo, se você teve, se você não teve, quero saber, também não esquece de deixar aquele, joia maroto, pra ajudar a gente ter a divulgação, não esquece de seguir, as nossas redes sociais, e também não esquece de, se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal, da Joinville Games, Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... You shall not pass!